Estamos chegando no limite da decisão dos rumos do nosso país. Quem vai decidir será eu e você. Ou transformaremos esse momento em um marco histórico para o Brasil elegendo Jair Bolsonaro como nosso presidente ou deixaremos a corrupção, a mentira, o caos, o medo e a miséria acabarem de vez com os nossos sonhos. Mas por que foi esse legado maldito que Lula e toda a sua quadrilha deixaram para o Brasil? Então, pelo fim do Foro de São Paulo, esse antro de comunistas que tentam implantar esse regime maldito em nosso país, eu, eu digo, ele sim. Por quê? Porque ele é o único que tem a coragem para mudar essa situação que estamos vivendo. Por que ele sim? Porque o Brasil não suporta mais a corrupção. Por que você, pai e mãe, não quer ver seu filho sendo erotizado na escola? Que vergonha! Por que ele sim? Porque o brasileiro é um povo do bem e conservador. Por que não queremos e não permitimos a legalização do aborto. Por que queremos livrar nossos jovens do mundo das drogas. Por que o Brasil não quer mais ser comandado por uma facção criminosa que tanto roubou e destruiu a nossa nação. Vamos dizer, ele sim. Por quê? Porque o povo diz, ele sim. Ordem e progresso. Brasileiros honrados e livres para serem felizes. Esse, esse é o Brasil que nós queremos. Jair Bolsonaro, dia 7, 17. Um beijo, da Ju e até o próximo vídeo. Tchau! Por um Brasil melhor, ele sim. Essa bandeira nunca será vermelha. Por isso eu digo, ele sim. 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 Ele sim, porque ele defende o futuro desse país. Ele sim, porque ele não é corrupto, ele gosta das mulheres e ama a família. Ele sim, porque ele vai quebrar o sistema. Ele sim, porque preserva a família tradicional. Ele sim, ele sim. Ele sim. Ele sim. Ele sim. Chega de corrupção. Ele sim. Ele sim, porque ele não é corrupto, 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 ele